Então, vou bater essa palma aqui, ó Aí vocês podem bater a palma do Ramon, que ele vai bater uma palma aqui, ó, retinha Essa tá boa, essa tá boa É coisa passageira 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 Todas as semanas do mês Todo ser que há de passar por aqui Cata as velhas fotos de alguém Que foi parte de uma história qualquer Volta na memória E apenas são só lembranças Somos o que somos E sabemos tudo o que temos É coisa passageira Coisa passageira É coisa passageira É coisa passageira Pedra, carne, luto e prazer Grana, fama, vida e saber por quê Nada que se leva daqui Tudo que se pode conter Morra na memória E apenas são só lembranças Somos o que fomos E seremos Parte de todas as coisas passageiras Coisa passageira 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 Muito obrigado, muito boa noite Obrigada Paulo Araújo Obrigada Colomir Pelas participações especialíssimas Obrigada por essa noite Obrigada Angar Obrigada a todos vocês Que saíram de suas casas lindos E é isso Obrigada